E aí, Danfuck SP, só tá mais um Mandelão, só Mandelão Hoje o convite é dela, vou convocar pro barraco Lá que ela vai tomar, hoje vou te barulhar Vem pra cá novinha louca de 14, eu tô botando Vem pra cá novinha louca de 14, eu tô botando Vem pra cá novinha louca de 14, eu tô botando Vem pra cá novinha louca de 14, eu tô botando Tossocã, 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 na G18 Tossocã Tossocã, Tossocã, na G18 Tossocã Vem pra cá novinha louca de 14, eu tô botando Hoje o convite é dela Vou convocar pro barraco Lá que ela vai tomar Hoje vou te barulhar 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 Hoje vou te barulhar Barulhar Hoje vou te barulhar Vem pra cá novinha louca De 14 eu tô botando Vem pra cá novinha louca De 14 eu tô botando De 14 eu tô botando De 14 é foda Nas dias de 18 eu tô socando Tossocã 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 Na 18 eu tô socando Tossocã 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 Na 18 eu tô socando Tossocã Boa noite Me vai estupar Tenta aí Pra onde você cai aqui deitar aí Solta mais uma putaria Porra Tossocã 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 Obrigado.